Qual é o projeto que faz a Claro ter a rede 5G dela já no final de 2019? Bom, a Claro tem uma sequência de projetos, eu chamaria um programa. Na verdade a gente está fazendo uma série de modernizações tecnológicas na rede, não só no acesso, nas radiobases, que a gente está modernizando todas as radiobases do Brasil, do Pátio da Claro, além de adicionar 2 mil radiobases por ano à nossa cobertura. Então essas radiobases que a gente está implantando, hoje elas estão fornecendo o que nós chamamos de 4.5G, que é o LTE Advanced Pro no sistema. Então a gente está fazendo agregação de portador em múltiplas frequências 4G, a gente está instalando o Maimo 4x4 nas radiobases, a gente tem uma modulação de alta hierarquia de 256 quan no Dowlink e 64 quan no Applink. Além de estar ativando o KTM, Neuroband IoT, que são funcionalidades do IoT do 4G. Isso não é o acesso. Essa mesma radiobase, ela já está preparada para a evolução do 5G. É o mesmo equipamento instalado, a gente vai ter que instalar só novas antenas, em função da frequência, que vai ser leiloada, mas toda a parte principal da radiobase, a infraestrutura, ela é já preparada para o 5G, para a evolução do 5G. Então, falando de radiobase, esse é o nosso projeto de radiobase. Falando de backbone, da parte de transporte, a Claro iniciou no passado a transformação do seu backbone, onde a gente tem uma capa IP do backbone e tem uma camada ótica do backbone. No passado, além da Claro ter duas redes, uma proveniente da Embratel, para serviços empresariais, e outra para móvel, nós tínhamos capas diferentes. As redes não se falavam. Você tinha tráfego que circulava na rede IP e tráfego que circulava na rede OTN, a rede ótica. Com essa modernização, a gente está consolidando os backbones, para um único backbone, para ter uma eficiência operacional. A gente está colocando, ao final do projeto, a gente vai ter 49 terabytes de capacidade, 1.000 terabytes de capacidade do backbone. A gente vai mais que multiplicar por 10 a capacidade instalada. A gente também está colocando um algoritmo de automação proveniente do SDN, Soft Defined Network, para fazer uma gestão inteligente entre a capa IP e a capa ótica. Então, o tráfego, dependendo de um problema de rede, ele pode ser gerido em capas diferentes. Então, isso vai criar uma maior resiliência na rede. E isso falando de backbone. Esse é o projeto backbone que finaliza ano que vem. Agora, falando de core de rede, a gente iniciou esse ano a construção de 12 data centers, 4 data centers nacionais, 8 regionais, para fazer o projeto de virtualização dos elementos de core de rede. Os elementos que vão ser virtualizados nesse momento são os elementos de maior demanda, de maior volume. Onde cresce mais é a área de dados. Então, a gente vai virtualizar os elementos de dados das redes. E já olhando a virtualização, no sentido de levar data centers com essas funções próximo do cliente. Porque no 5G, nós teremos serviços que vão exigir da rede soluções diferentes, tanto de latência como de banda. Então, a gente tem que começar a trabalhar com esses data centers, com essas funções virtualizadas o quanto antes. Então, é um projeto que começou da radiobase em 2016. Na sequência, 17 começou o fotônico. Em 2018, a gente está começando o data center. O radiobase e o fotônico acabam ano que vem. O data center finaliza a primeira fase ano que vem com esses 12 data centers. Então, com essa infraestrutura moderna, com muito mais capacidade, resiliência e com automação, a gente acredita que vai estar, sim, preparado para ativar o primeiro 5G comercial no Brasil. Isso também vem em conta com o nosso trabalho de 5G sendo feito nos nossos laboratórios e em conjunto com a Anatel também. E com os fornecedores que estão nos suportando aqui hoje. É. A Claro vai fazer um teste com 5G em 3,5 no Rio de Janeiro. Sim. Que também já é parte desse processo de teste de vocês? Sim, faz parte do processo de teste. A gente precisa conhecer melhor essa tecnologia. Não só a tecnologia da radiobase, mas as antenas que estão vindo, uma seleção nova de antenas, chamadas Massive MIMO, que podem ter centenas de elementos inteligentes que atuam na diversidade de tráfego que aquela célula pode ter. A gente precisa conhecer a indústria de terminais do 5G. Não é a mesma indústria que a gente tem hoje. São outros terminais. Vão ver inicialmente terminais para banda larga fixa, que são os CPS, os routers, como a gente está demonstrando aqui nesse evento, um router da Huawei. Então, toda essa experimentação da nova tecnologia, de fato, ela tem que começar dois anos antes de lançar comercialmente uma rede. Tem uma série de configurações e de experiências de uso que a gente tem que aprender para que quando a gente lançar, a gente tenha certeza que vai atingir a experiência que o cliente deseja. E quando que vai ter Narrowband IoT da Claro para vocês terem a operação? Vamos lá. Olhando o 4G, as duas funcionalidades de IoT, é o Narrowband IoT e o Cacheme. São funções de IoT com características diferentes. Uma é banda muito pequena, a outra é uma banda maior. A rede da Claro, modernizada, ela já traz a função da IoT em tudo que a gente modernizou no 4G. Então, hoje, fechamento dos números de setembro, a gente tem 60% da rede preparada para o IoT. Ao final do ano, vão ser 80% da rede preparada. E com a finalização do projeto de modernização das radiobases, que deve acontecer até o meio do ano que vem, a gente conclui com 100% dessa rede pronta. Então, aí é uma questão de modelo de negócio? É puramente uma questão de modelo de negócio.